2016 chegou! Não espere mais tempo para realizar seu sonho. Venha para o Instituto Embeleza e Belém Montenegro, que é a maior escola de beleza da América Latina. Traz o método VENCER! Você há três passos para conhecer a área que não conhece o desemprego e vai lhe oferecer a melhor formação para os cursos de cabeleireiro profissional, barbeiro profissional, maquiador profissional, manicure e pedicure, depilação e massagem relaxante. Somente aqui você tem taxa de matrícula grátis, desconto em todas as parcelas do seu curso e você pode fazer até quatro cursos com apenas uma única parcela, vagas limitadas. Não perca tempo! Venha para o Instituto Embeleza e Belém Montenegro. Ligue para os números que aparecem no seu vídeo e fale com um dos nossos consultores ou entre em contato pelo WhatsApp e peça informações. Instituto Embeleza e Belém Montenegro, essa é a hora de você mudar de vida! Música